Hello? Já que o preço é muito mais favorável. E eu não sou bobo nem nada. Aproveitei a promoção da semana passada. Onde um kit com 6 painéis de LED. Estava por R$200. Então resolvi pegar um para conhecer. Já que até a data desse vídeo. Eu não encontrei nenhum vídeo de unboxing. Mostrando como é esses painéis de LED da Kabum. Então estou aqui para mostrar para vocês. E ver se realmente vale a pena. Show? Então bora lá. Para quem tem dúvidas em relação ao frete. Eu peguei o mais barato. E chegou em 6 dias no máximo. Vou abrir nessa parte aqui. Está um pouco mais difícil. Tomando cuidado para não ficar sem dedo. Está ligado? E está aqui. Caixinha. Vamos ver se está enquadrado. Painel de LED triangular RGB Kabum Smart. Está aqui a caixa. Bem pequenininha. Achei que seria algo mais largo. Sincronize a iluminação com a sua música. Barra playlist favorita. Ajuste de cor. Intensidade. Controle pelo app. LEDs RGB. Fácil montagem e instalação. Então bora ver. Bora lá. Tem aqui um manual de usuário. Depois a gente dá uma olhada. Está aqui a fonte. O cabine de fonte. Desse outro lado tem a fita 3M. Para a gente depois fazer a instalação na parede. E aqui está aquela pecinha que dá acesso ao alto-falante para a gente conectar com a Alexa. Pedir para trocar de cor. E ela ir de acordo com as músicas e toda a sincronização do app. E está aqui agora os painéis. São 6 painéis. Bem parecido com a Nanoleaf. Parece bem leve. Na verdade é bem leve. Na minha opinião 6 painéis. Não dá para fazer desenhos legais. Acredito que somente com 9. Como esses exemplos que estão aparecendo aí na tela. Mas como eu disse. Eu não sabia qual que era a qualidade do produto. Então resolvi pegar somente um. Mas muito provavelmente em uma próxima promoção. Vou lançar mais um kitzinho. E poder fazer uns desenhos bem legais. Bom rapaziada. Vamos lá. Se vocês notarem alguma diferença na qualidade do vídeo. É porque eu estou usando o celular da minha mãe. Para poder mostrar o meu aqui no aplicativo. Bem simples. Vocês veem na sua câmera. E aponta para o QR Code. Vai aparecer ali. Kabum.com.br E vocês vão ser direcionados para Kabum Smart. Eu já fiz o download. Já fiz todo o pareamento. É muito simples. Você só precisa tirar da tomada. Ligar. Adicionar a sua internet. E vai já aparecer a opção para parear. Está aqui. Aqui eu posso mexer na potência. Na opacidade dos LEDs. Aí aqui eu posso deixar um pouco mais clara. Ou ela um pouco mais forte. Tem essas opções aqui. Padrões. Mas tem outros modelos aqui. Que a gente pode dar uma olhada também. Acho que tem um tempinho até passar a informação. E já está rolando. Infelizmente, rapaziada. Não é igual a Nanoleaf. No quesito de poder colocar cada painel na cor que você quiser. O padrão que você escolher aqui vai valer para todas. Esse é um ponto negativo. Mas pelo preço está incrível. Show. Esse primeiro botão. Com o clique. Apaga. Clicando novamente. Ela acende. Esse aqui do meio. Basicamente vai ativar outras opções. Outros modos de luz. Como vocês podem ver. Eu ativei o modo. Onde vai vibrar de acordo com o som externo. Enquanto eu estou falando aqui com vocês. Está piscando no modo chroma. Não sei ainda. Se dá para colocar. Esse modo com uma cor sólida. Certo? Tem que dar uma analisada ainda. Acabou de chegar o produto. Então ainda não sei muito bem. Mas se eu clicar de novo. Ó. Parece que. Vai numa velocidade. Eu não sei se muda só a velocidade. Mas. Enfim. Vou fazer uns testes depois. Colocando uma musiquinha. No final do vídeo. Para vocês verem. Aparentemente agora está indo só na cor vermelha. Que é a cor que eu tinha escolhido. Então realmente muda os padrões. De RGB. O terceiro e último botão. Você vai mexer na opacidade. Caso você não queira usar o aplicativo. Ou está sem o celular no momento. Dá para você fazer isso manualmente. A cada clique. Ela vai diminuindo. Creio eu. Em 10%. E aí. Vai chegar no nível que. Você vai ter a opção de aumentar novamente. Muita gente vai perguntar. Esses painéis. Comparado ao Nanoleaf. O Nanoleaf. Eu nunca vi pessoalmente. Mas eu já vi bastantes vídeos. E definitivamente. Esse painel. Ele é um pouco mais grosso. Ele é um material que parece ser bem mais frágil. Então toma cuidado aí na hora de instalar na sua parede. Porque se cair. Muito provavelmente vai estragar. O único ponto que realmente me desaponta. É que eu achei que eu poderia mexer na cor de cada painel. Poderia colocar aqui um roxo. Aqui um branco. Roxo, branco. Saca? Mas não dá. Mas de qualquer forma. Está muito bom pelo preço. Eu super indico para vocês aí. Eu estou gravando realmente. Porque eu nunca vi ninguém falando sobre. Então está aí. Em breve eu pretendo trazer um vídeo de review. Com as minhas considerações finais. Confiram agora. Eles vibrando de acordo com uma música. Se você gostar. Deixa o like. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. E fui. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.